Vanderlei Saco, de 35 anos, não obedeceu a ordem de parada dos PMs. Quando conduzia sua motocicleta com placas de Maringá, segundo a polícia militar, o homem conduzia de forma desordenada pela rua. Na fuga, Vanderlei acabou colidindo a motocicleta contra um poste na avenida Franklin Delano Roosevelt. A pancada foi tão forte que chegou a arrancar o poste do lugar. A equipe médica intervencionista do SAMU foi acionada até o local do acidente devido às gravidades das lesões causadas pela queda. E após ser socorrido pelo SEAT, Vanderlei foi encaminhado em estado grave para o Hospital Santa Casa de Maringá. Segundo o próprio condutor, ele teria feito tudo isso porque tinha terminado um relacionamento com sua namorada. Fomos chamados para um atendimento de uma vítima que a moto se colidiu com um poste, uma vítima no momento consciente e orientada com fratura em perna esquerda, que refere-se a cuidados ortopédicos. No momento, sem risco de vida. A polícia militar foi acionada hoje através do telefone 90 para atender uma ocorrência de ameaça. O indivíduo estava ameaçando sua ex-namorada, a qual já possui medida protetiva contra esse que veio a se acidentar posteriormente. A equipe deslocou até as proximidades e acabou não localizando, porém foi repassada a placa para toda a rede da polícia militar do 4º Batalhão. As equipes realizaram dirigências e acabaram encontrando este veículo, esta motocicleta, em frente a um bar. Foram realizar a abordagem, onde o indivíduo partiu para uma fuga. A equipe começou a acompanhar e ele veio a se acidentar aqui na Franklin Roosevelt, acertando um poste e acabou fraturando a perna. A princípio, o indivíduo já tem passagem, algum vínculo com o meio do tráfico? A princípio, o indivíduo já tem uma outra passagem por ameaça, uma outra ex-namorada dele.